Lá, vamo aqui fora, ó. Pera aí, vamo pegar uma água? Quer uma água? Pode ser. Vamo ali, vamo ali. Ah, o Luiz, né? Luiz. Pegar uma aguinha pro Luiz. Especialmente, pô. Pô! Ai, Luiz, tá com moral, hein, Luiz? Depois vamo lá fora mesmo, que a gente... Pô, deixaram aberto aqui, cara. Segura o cachorro aí, pô! Pô! Aaaaaaah! 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 Cachorro aí, cara! Pô, a pantera, velho, é! Pô, tu cara mora na floresta, vem com a pantera na mão, vai que ele cria a pantera. Pô, isso aqui, na verdade, o susto, não sei se deu certo, não, mas de noite eu já assustei muita gente, porque isso aí já tava esquecido dessa brincadeira. Não temos mais cachorro aqui, já teve, já teve alguns. Ah, não tem cachorro aqui? Não tem mais, não tem mais. Pô, eu tava achando que a gente já tá ligado com o pitbull. Ó, tá aqui, ó. Pod Paz Cube. Aí, tá na agenda. Tá marcado na agenda. Botar água nas plantas. Ah, é muito bom. Tem show em Búzios, domingo, hein? É, próximo show em Búzios. Aqui algumas lembrancinhas de viagem também. É, deve gravar lembranças de viagem. Nazaré, isso aqui, não? Salvador. Salvador. Londres. O Luiz vai ter que aparecer nesse programa. Vai, ó. Vamos cantar uma letra junto, Luiz. Vamos cantar uma junto, quero ver se tu é fã mesmo. Escolhe uma. Ele é, cara. Ele é a mesma geração que eu, cara. Eu vou dar um livro pra ele também. Ele fica nervoso, é bobagem. Ele fica nervoso, é bobagem. O Diário Noturno vai pro Luiz. Esse aqui é pros seus filhos, que é o mais novo. Pode ser pros dois, né? É o livro que ganhou o prêmio Jabuti. Ah, esse ganhou o prêmio Jabuti? É. É o prêmio... Vou mostrar o prêmio Jabuti. Pega o prêmio Jabuti. É importante pra caramba. Foi uma festa na editora, na época, assim. Só porque eu fui indicado... O prêmio Jabuti é o maior prêmio da literatura brasileira, não é isso? É, é. Meu irmão. Esse foi importantíssimo. Aí a gente fez um trabalho externo contra o bullying. É uma mensagem legal desse livro. Sobre as diferenças, as pessoas que... Um garoto chamado... Horbeto. Horbeto. O pai era analfabeto, então a gente fala sobre alfabetização também. E esse aqui é pro Luiz, mas eu te dou um também. É o Diário Noturno, é o meu primeiro livro. Esse aqui tem poemas, tem histórias minhas, que vai mais pra jovens mesmo. Esse aqui é pra crianças, esse aqui é pra adultos, jovens. Horror, Beto. E aí esse aqui foi o primeiro, primeirão. E tem uma parte sobre surf também, vou te dar um. Porra, animal. Sobre o mar, sobre poluição no mar, sobre surf, sobre histórias assim também. Gabriel, sempre consciente, mano. Sempre alterado. Cara, coisas de família, é muito pessoal. É o Diário Noturno, né? O Dom é bom pra ele ler? Doze anos. Dá pra ler ainda, mas ele já pode ler esse aqui. Ele já tá quase... Já pode ler esse aqui. Sim, sim. Então vou dar esse aqui primeiro, falar ler esse aqui primeiro. Mas esse é... É legal de ler. Até quem é adulto também se diverte um pouquinho. Tem no Spotify, pra quem quiser acessar agora, é eu narrando a história. É só clicar. Um garoto chamado Horbeto tá lá, livre. Ah, botar pra esquerda. No Spotify. Cara, olha isso aqui, porra, animal esse espaço aqui, cara. Isso aqui também não tinha. É... Construído agora, porque a gente teve que botar uma manta de impermeabilização aqui, por causa da infiltração lá de baixo. Entendi. Aí como teve que mudar o piso? Tirou o deck de madeira. E... Éder Ambrosio. Éder Ambrosio, arquiteto. Agradecendo aqui as dicas, porque a gente mudou bastante aqui. Isso não tinha, né? Porque era deck de madeira aqui. Nem usamos ainda também. Ah, isso é feito novo. Vocês são as primeiras visitas quase aqui. A gente teve uma festa surpresa pro meu irmão, Thiago Mocotó, aqui. Que a gente chamou uns amigos aqui dele. Cara, essa vista, né? E ali também não tinha churrasqueira, não tinha nada... Tu olha pra direita, olha o mar. E tu olha de frente aqui, ó. Das favelas mais bonitas do Brasil, na minha opinião. Ali, cara, o primeiro lugar que eu cantei ao vivo, que eu pedi pra cantar no Baile Funk, duas músicas, foi ali. Aí outro dia eu fui lá agora, na curva do S, onde tem a pista de skate, que eu andava de skate, que eu aprendi também. E aí encontrei o cara, que é o William. Ele falou, cara, fui eu que soltei a base pra você lá nesse dia, lá do baile, que tinha três equipes de som e você pediu lá pra soltar a batida pra você cantar. Aí ele lembrava alguns detalhes melhor do que eu, que era uma batida do Too Short, do rapper, e uma outra que eu levei na bateria eletrônica, duas. O baile animadão. Aquele funk antigo. E aí de repente parou, porque vai cantar um rap aí. Aí eu cheguei com um casacão de capuz, mal calor. Mas eu, estilo rapper, cantando a letra Matei o Presidente, a outra também de protesto com uma batida lenta. Aí a galera parou de dançar pra escutar aquilo, né? Não gostaram. Não gostaram e não tinha palco. Pô, porque a galera na época era dançante o funk. O funk era meio aquele dançante. Foi um desafio, cara. Ninguém aplaudiu, ficou quietão olhando assim. Era uma bancadinha assim, num paredão de caixa de som aqui. Então o microfone apitava. Acho que a galera nem entendeu a letra direito. E eu cantei duas músicas lá na primeira vez. Primeira vez que eu cantei. Caraca! Maneiraço! A galera não entendeu muito, não. É pra apoiar. Fim Lucre. Agora é pra ser igualmento. O Thor Simon do pai o겠습니다. Estamos no faço com alegria. Um kijken bastante. É pra ser igualmento! A gente atéお願いします. O que era? Encounir do canal da gente! Isso também tem Ever sou mais para que falei�� pareja no findeudal! O que era porém! Tchau.